Com uma programação diversificada, composta por aulas abertas como essa A Dança, o Move Brasil é uma campanha aberta para aumentar o número de praticantes de atividades físicas, promovido pelo SESC. O Move Brasil é um evento que acontece desde 2010, o objetivo é mobilizar as escolas, as empresas, a comunidade em geral, a participar de exercícios inteiramente gratuitos. Este ano, o Ministério dos Esportes divulgou um diagnóstico nacional do esporte, com o levantamento de atividades e esportes praticados pelo país. As mulheres são as que menos praticam atividades físicas, mas por aqui o resultado é contrário. A mulherada é quem comanda a praça, só que entre elas este rapaz com muita energia e força de vontade. Socializa mais as pessoas, unem mais as pessoas a praticar atividades físicas e também a diversão, né? Se você for ver aqui, várias pessoas estão rindo aqui, nesse momento aqui, apesar de que a saúde da gente também melhora bastante com a dança. Jesse Vasconcelos trabalha no comércio, e apesar da correria, resolveu vir ao evento e aprovou a iniciativa. É importante sempre ter isso para o pessoal que vem sempre aqui na Lagoa do Norte, principalmente para a nossa saúde, né?